A terceira temporada de Sex Education está chegando com tudo na Netflix nesse mês de setembro, né, gente? E, obviamente, eu decidi vir atualizar a vida de uma personagem que é muito querida na série, ou seja, a nossa queridíssima Maeve, que é a atriz Emma Mac, gente, uma atriz maravilhosa. E nesse vídeo eu vou estar citando muitas curiosidades, muitos fatos sobre a atriz. Se você é novo aqui no canal, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a recomendar para outras pessoas que gostam da Emma. E se inscrever nesse canal, gente. Para quem não sabe, temos uma playlist maravilhosa aqui, com vários fatos e curiosidades sobre todos os personagens. Inclusive, tem um vídeo onde eu atualizo a vida amorosa deles, ok, gente? E eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Mas, assim, bora parar de rolar e começar este vídeo. Emma Mac, uma atriz maravilhosa que, além de atriz, também é modelo, gente. Uma atriz de 25 anos que nasceu no dia 4 de janeiro de 96, gente. Para quem não sabe, ela nasceu na França, ou seja, em Le Mans. E ela tem muito destaque na mídia, né, gente? Ou, pelo menos, tem recentemente. Porque, antigamente, ou seja, antes dela atuar em sex education, a vida dela não era nada fácil. Para quem não sabe, a sua mãe é britânica e o seu pai é francês, gente. Ao se mudar da França para a Inglaterra, ela estudou literatura inglesa, onde já treinava para atuação e dirigiu até peça, tá, gente? Para quem tem curiosidade, a Emma já dirigiu peça na faculdade, onde ela já teve muito destaque também. E a Emma, gente, antes de ter todo o sucesso que ela tem hoje em dia, ela já trabalhou como babá e também modelo, né, gente? Se vocês derem uma pesquisada, você vai ver que ela tem muita foto como modelo. É uma coisa que se torna muito interessante e, além disso, já foi tradutora. E uma coisa que, provavelmente, você não sabe, gente, é que ela ficou em desespero, ou seja, muito contente, quando ela entrou para a sex education, ou seja, quando ela foi escalada para viver a Maeve, para interpretar a Maeve. Ela entrou no detalhe que, para poder enviar fotos para a audiência, ela teve que entrar no seu Instagram e pesquisar a melhor foto, gente. Até porque ela não era muito dessa questão, né, de fotos bonitas, ou seja, de destaque. E, graças a Deus, ela conseguiu entrar para o elenco, gente, que mudou, literalmente, a sua vida. Ela até fala que, ela até entra no detalhe de que, quando ela entrou, ela ligou para os seus pais, fingindo o costume. Ou seja, ligou, normalmente, falando que tinha conseguido o papel, como se nada tivesse acontecido, mas, por dentro, ela estava muito feliz, saltitando de alegria. Antes de atuar em sex education, ela já atuou no filme em 2016, gente, ou seja, um filme de terror, na qual ela não teve tanto destaque. Mas, assim, gente, em sex education, ela teve muito destaque, como Maeve, né, e como que deve ter sido interpretar essa personagem no início. Como eu disse, ela não tinha muita experiência, era o primeiro trabalho grande dela. E ela pega e fala que, no primeiro episódio, no primeiro dia de gravação, ela ficou muito desconfortável, ela ficou um pouco assim, sem saber o que fazer, sem saber como agir, mas passando para os produtores fingindo o costume, ou seja, fingindo que estava tudo bem, sendo que, por dentro, ela estava muito nervosa, completamente normal. Mas ela fala que, no finalzinho do mesmo dia, ou seja, do primeiro dia, ela já começou a se sentir muito confortável, porque os produtores começaram a passar inspiração para ela, ou seja, a confiança para ela, e ela começou a se sentir muito confortável. Uma coisa que ela acaba elogiando dos produtores, esse acolhimento de toda a equipe. E com o seu papel de Maeve em sex education, ela começou a ganhar muito destaque fazendo filmes, né, gente? Ou seja, ela atuou no filme O Segredo do Lago, que foi um filme feito em 2020. Ela também atuou em Morte do Nilo, que também é um filme Eiffel, gente, ou seja, Eiffel, como você decidir pronunciar, que é um filme de 2021. Esse filme também, ela vai ter muito destaque, porque ela vai ser uma das personagens principais. E esses trabalhos, veio tudo pós-sex education, ou seja, veio com o destaque que ela ganhou em sex education. Eiffel, você tem o poder de seducir? Eu te pedi... Eiffel, seu rayonamento, sua place no mundo. Por que você não disse tudo? Ele mesmo. Eu não falo de amor, eu falo de reputação. E coisas rápidas que eu quero destacar pra vocês é que ela ama a natureza, Ela é vegana, e ela acabou entrando no detalhe que entristece muito ver o cenário do Brasil. Do Brasil não, ver o cenário do mundo, né? Com as queimadas e tudo mais, até como ela é vegana, Ela luta muito pela causa dos animais, ou seja, pela natureza. Ela ama a natureza, ela tá nesse detalhe numa entrevista. E eu, inclusive, vou deixar o link aqui pra vocês, caso queiram assistir. Ela acaba entrando falando, né? Que isso deixa ela muito triste e tudo mais. Ela é apaixonada por teatro. E é muito reservada na vida pessoal, né? Gente, quem acompanha ela no Instagram sabe que ela vive desativando e reativando a sua conta. Ela tem a vida muito privada. Muitas pessoas ficam até sem entender o que é que ela faz isso. Mas é porque ela gosta da privacidade dela, gente. Ou seja, ela não gosta de ficar se expondo muito. Não é à toa que quando ela foi chamada para o Sex Education, ou seja, Quando ela foi enviar fotos, ela foi no Instagram procurar. Porque era onde tinha melhores fotos dela. Ou seja, ela não gostava de tirar muita foto, não gostava muito de mídia. E foi uma coisa que ela teve que acabar se acostumando, né? Com o tempo. Porque quando lançou a primeira temporada do Sex Education, A Emma Mac, ela ganhou muito destaque. Ou seja, ela começou a ganhar milhares de seguidores no Instagram. E isso acabou impressionando ela. Até porque ela sabia que ela ia conseguir muito destaque por ser uma produção da Netflix. Uma produção que estava muito em alta. E essas são as únicas fotos recentes dela que eu achei, gente. Como vocês estão vendo, ela, se não me engano, está numa festa, num evento, melhor dizendo. Ela é literalmente linda. E sobre sua vida amorosa, já confesso para vocês que ela teve um caso com esse cara que vocês estão vendo na foto, gente. Ele é à toa também, assim como ela. Sendo que, recentemente, muitas pessoas, ou seja, muitos fã clubes estão dizendo que eles não estão mais juntos. Ela até confirmou. Se eu não me engano, eu vi isso numa entrevista em inglês. Vou deixar aqui no link também para você poder assistir. Ela falando, né? Que não estava mais com ele e tudo mais. Sendo que eu não sei se é real. Então, eu não vou confirmar. Não tem como eu dar mais uma pesquisada além no Instagram dela. Porque lá tinha fotos com ele, mas ela acabou privando, ou seja, acabou desativando a sua conta. Então, eu não tenho nem como a gente dar uma espiada além disso, né, gente. Mas, assim, enfim. A Emma, ela é maravilhosa. Ela vai ganhar muito destaque em Sex Education, ou seja, dessa terceira temporada. E eu só desejo o melhor para ela e para a atriz e para a personagem. E para toda a família dela, gente. Se você gosta da Emma, comenta aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tem aqui é arroba, eu do Bré, que eu vou estar expondo em todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!